Com a alma de um guerreiro adormecido, eu serei o mais forte Wado Ichimonji, venho da Kuina pra mim Sandaiki Tetsu, espada do demônio A pautiçoada usei, o quento tiri branco, no castelo eu deixei Sangue, suor e muita dor, com o espírito Nunca mais eu vou perder, com o avassalador Santoriú Nunca me rendo sem acreditar, três espadas sem que voo Grita que o zorro sola É interminável, a dor que quero me livrar Fica tris nas costas, é uma vergonha, não vou deixar Mesmo que sem corte, a catada eu vou usar Isso vence todo o mal que eu quero exterminar Por mim mesmo eu prometi que nunca mais eu vou perder E o Baxiri iluminar Esse mar que me acalmou Jutsu e Koko Tô A que nela acumulou Contrei no forte você O quento tiri branco Pego o forte que me formou Ninguém sabe o que eu senti Quem um dia duvidou A minha força provou A jura me segue no caminho que escolhi Sei que em breve o respeito que vou ter Minha hora vai chegar Muito forte vou me tornar A que me protege Com toda força vou usar Avanço sem esperar Só minha fúria contra o mar Guardo na minha boca A catana que vou usar Companheiros quero Sei que vou proteger Agora no mar Vamos juntos Aniquilar esse mal É interminável A dor que quero me livrar Cicatriz nas costas É uma vergonha Não vou deixar Mesmo que sem corte A catana eu vou usar Isso vence todo o mal Que eu quero exterminar Por mim mesmo Eu prometi que Nunca mais eu vou perder Não se esqueça Eu vou me tornar O maior espadachim do mundo Não se esqueça Eu vou te mostrar Eu vou falar Eu vou te mostrar Obrigado.